Igreja Santa E mãe das dores caminhando ao nosso lado Essa história há mais de um século se arrastando E os romeiros em padrinho acreditando Como ele disse a minha própria defesa Ela virá por minha mãe a Santa Igreja E a Santa Igreja sempre rica em humildade Cuidou do caso com prudência e caridade Com um decreto ao romeiro anunciou Ao meu padrinho pediu perdão e abraçou Padrinho Cícero, homem santo e conselheiro O Evangelho foi o seu amor primeiro Por isso ele não temeu aos seus algozes Em sua defesa se uniram milhões de vozes Igreja Santa, maravilhosa Abriu a porta da misericórdia Com meu padrinho reconciliado E mãe das dores caminhando ao nosso lado Com meu padrinho reconciliado E mãe das dores caminhando ao nosso lado